Salve o samba, galera, do Rio, do Rio, mais uma vez, mal assombrado aqui Vou mostrar pra vocês onde eu estou aqui galera Vem que é isso aqui É o meu trabalho Mal assombrado Tchau pra vocês aí É, o pessoalzinho ali namorando Vou embora pra não atrapalhar o clima dos dois, né Esse é meu trabalho, pessoal Todos ficam perguntando aí Ficam perguntando aí Esse mal assombrado anda pra todo lado Ando Cheio de bola Dá partida aqui na jamanta Tá um calor, fiquei com vontade de entrar ali Mas a água tá gelada, gente Deixa eu dar partida aqui no bruto Vou mostrar ali pra vocês aqui um pouco É isso aí pessoal, tamo aqui ó Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez mostrando aí ó Jamanta Da partida Dá partida no bicho ali Tem um casal ali Que tá na cachoeira ali Então a gente que vai dar uma namorada Pra não atrapalhar o clima, né Dá uma olhada nos pneus aqui, né Que a vista tá tudo bem Tem uma estrada de terra aqui Por enquanto tá tudo aqui Por enquanto tá tudo aqui Fecha elétrica Tudo aqui também É isso aí pessoal Bom dia um abraço pra vocês todos aí Estou assombrado pra ver uma cachoeira ali Fiquei na vontade de pular Mas a água tá gelada com força Tá muito gelada mesmo E a gente vai dando prosseguimento aí Levinho vazou embora Deixou eu aqui Minha jamanta O bala assombrado quebrou o para-choque aqui ó Vamos ver Já mandei arrumar e tal Agora vai chegar aí semana que vem aí Então Tendo prosseguimento aí Acelerar o carrão, né Pra ficar Do tipo caseiro Bom dia pra todos Nem arrumei meu berço ainda Meu berço tá tudo desarrumado Tá meio esburacado aqui, entendeu É isso aí pessoal É a vida do mal assombrado Enquanto se muito eu fico trabalhando no escritório aí né Esse é meu escritório ó Esse é meu patrão ó Natureza Caminhoneiro tem os lados ruins mas tem os lados bons também Entendeu gente Tem mais lado bom do que lado ruim Entendeu E a gente vai curtindo aí ó É galera Obrigado aí pra todos aí que vem assistindo Mal assombrado acompanhando a gente aqui na rodagem 24 horas aí Eu gosto de fazer filmagem de dias aí Porque de noite a câmera aí não vai ajudando entendeu A imagem não fica muito boa aí mas Vai ficar bacana exato logo mais aí Aguardem galera É O moleque que gosta de terra De asas Tem asas de asas na terra né Eita também boa É É É isso aí pessoal Aí da manta trabalhando com força graças a Deus não estou tendo tempo para visualizar os meus comentários entendeu mas logo mais a gente vai a gente vai visualizando beleza pessoal vamos aqui em busca de mais um carregamento vou deixando um salve para toda a galera toda a galera para quem gosta a estrada de terra é tudo que é de bom está vendo aí galera essa estrada de terra o assombrado está desviando o pedágio por aí eu estou aqui na cidade de Planalto Planalto vai ser no horror o palco do momento me deu a gente todo dia está fazendo esse caminho aqui que a gente está carregando uma nova segunda de emoções isso é galera haja praça eu não faço com vocês dói o braço dói o braço não dá nada não aí pula pra lá e pula pra cá e vem pra lá e vem pra cá é só alegria aí nós vamos chegar no asfalto aqui agora as agulhas da cidadezinha aí trocando com a mão esquerda aí acabou as vibrações tem uma cachoeira ali show de bola fim de semana volta ali né quando dá tempo aí a gente vai dando uma moiada no longo por ali mas quando não dá tempo a gente não molha né só pra mostrar um pouquinho pra vocês aí como é que funciona o sistema aí da vida de caminhoneira tem os lados bons mas tem os lados ruins tem os lados ótimos tem os lados péssimos tem vários modos aí dessa vida beleza pessoal nós vamos ficando por aqui se entendeu compreendeu mal assombrado sou eu uau tudo que é de boa galera chique do último